Salve, salve rapaziada do nosso canal Toninho Vlog, beleza? Espero que tudo bem com você e com seus familiares também, iniciando mais um videozinho aqui no nosso canal Toninho Vlog Rapaziada, é o seguinte mano, ontem à noite a empresa que eu presto serviço lá de hortifruti me enviou Me enviou uma solicitação lá pra fazer um trampo rapaziada, mas eu neguei mano, neguei rapaziada O cara queria que eu fosse fazer entrega em Hermelino Matarazzo, Zona Leste Hermelino Matarazzo, Zona Leste rapaziada, pra ganhar 150 conto Falei, ah não dá pra ir não por esse valor aí mano Se você conseguir dar uma melhorada aí você me chama e tal, ainda deixei no ar Aí o pessoal nem entrou em contato mais rapaziada, já começaram a abusar né mano Lá na casa do chapéu pra ganhar o mesmo valor que eu passo aqui perto, aí os caras tá de sacanagem Então neguei esse trampo aí, graças a Deus caiu esse outro trampo que eu tô indo fazer agora Tô indo ali no Capão Redondo rapaziada, fazer um trampo aqui com a Combosa Aí a Kangu ficou, ficou em casa Ontem, ontem eu fiz um trampinho com a Kangu de manhã pros caras lá Pra entregar em Santo Amaro, aí tudo bem, ganha pagar 150 paulo né rapaziada Mas atravessar a cidade pra ganhar o mesmo valor, mano Ia dar um papo aí de 40 quilômetros só pra ir mano Aí você volta batendo lata, mas com a 80 quilômetros mano Pra ganhar 150 paulo não compensa não, velho Aí caiu esse trampo que eu vou lá fazer E aí nesse vídeo também vamos trocar uma ideia né, agora no trajeto É sobre outra questão né rapaziada Não é só com a Kombi, que a Kangu também acontece rapaziada O que? O cliente não gosta de enviar mano As informações pra você fazer o orçamento né Por exemplo Cara, você vai pedir o de praxe né Ah, precisa do endereço de saída, o endereço de entrega A lista de itens Precisa de ajudante E se precisa, informa se tem escada É as coisas simples mano De clientes que eu atendo 80% não gosta de mandar essas informações Não sei o que os caras tem E não gosta de mandar as informações Não gosta de mandar endereço Não gosta de mandar a lista de itens Né, sempre vem com aquele papo assim Não, é pertinho o trajeto E pouca coisa Os caras só sabem falar isso aí rapaziada Aí se você vai no escuro Manda o endereço Você se lasca Vocês estão ligados né Aí por exemplo Se eu fico perguntando pro cliente Fica uma situação chata Não, eu preciso dos endereços Senão eu não consigo enviar orçamento Papapá Tem cliente que nem responde mais O que que eu tô fazendo Pra tentar aproveitar esses clientes Né, que não gostam De passar as informações O que que eu faço rapaziada Só lembrando Tanto faz se é serviço pra cangu Como serviço com a combi Tá ligado rapaziada É o mesmo procedimento Aí eu falo pro cliente o seguinte Aí o cliente fala Não, é tal bairro É de uma rua pra outra E é pouquinha coisa Aí eu monto Eu mando pro cara Aí eu vejo que o cara Não quer mandar os endereços Não quer mandar a lista de item Né, só nesse papo aí A gente já sabe Que o cara não quer mandar Né, quando manda assim Não adianta ficar insistindo Que ele não vai mandar Ele não vai te responder mais Aí eu já mando assim rapaziada Qual bairro que é Aí eu olho no mapa Eu trajeto até o bairro Certo E eu pego o ponto mais longe Do Põe aí Põe aí em bico A metade do carro E fica parado No meio da pista Aí eu pego o ponto Mais longe do bairro Tá ligado rapaziada E envio o orçamento Da seguinte forma Eu envio o orçamento Como se fosse carreto E eu informo Tudo isso pro cliente Eu falo assim Se for até 3 itens O valor é X Se for mais de 3 itens O valor é Y Que aí eu já considero Uma mudança A caçamba lotada Tá ligado? Se for na Kombi Ou se for na Kangu Na Kangu é um pouquinho Mais complicado rapaziada Porque a gente tem que saber O que vai levar Tá ligado? Então fica meio que Senão não cabe no carro Mas com a Kombi O processo praticamente é esse O cara já sabe Que eu tenho a Kombi Eu mando o orçamento E falo ó Até 3 itens É esse o valor Calculo o trajeto No ponto mais longo do bairro Até 3 itens É esse o valor Mais do que esses itens Aí eu já vou considerar Uma mudança Eu já mando o valor Como se fosse fazer uma mudança E ainda coloco lá Se o trajeto Do ponto de retirada Até o ponto de entrega For maior do que 5 km De um ponto ao outro Eu cobro 5 reais Por quilômetro Excedente Por quilômetro a mais Ah, mas como que você vai calcular isso Toninho? Simples, mano Na hora de chegar lá Você carrega o carro Certo? Você vai carregar o carro Aí o cara vai te passar o endereço Pra fazer a entrega Você joga no MAPS Na hora que você jogar no MAPS Você vê o trajeto Se deu 7 km 8 km Do local da retirada Você cobra Os quilômetros excedentes Por exemplo Ah, deu Ele falou que O trajeto era curto Aí você já mandou O orçamento Pra rodar o trajeto De 5 km Naquele perímetro Certo? Vocês vão achar Que é complicado Mas não é fazer isso Você tá se assegurando De não tomar prejuízo Na hora de fazer o tram Aí o cara O pessoal fala Ah, deu uma rua pra outra É, pertinho Aí chega lá no pertinho Você tem que rodar 8 km Por exemplo Vai dar 3 km a mais Do que você tinha mandado pra ele O cliente vai ter que Vai ter que pagar pra você Mais 15 reais 5 reais por quilômetro Aí você deu 3 Certo, rapaziada? Então desse jeito Que eu tô fazendo Aí quando o cara Ele demonstra realmente O interesse Aí ele volta atrás Você manda todas essas informações Ele fica meio que Sem entender Aí ele fala Não, os interesses são esses Eu preciso carregar essas coisas Então ele vai e abre o jogo Na maioria dos casos E aí a questão De ajudante Você já deixa claro Ajudante é X Se tiver escada É Y Tá ligado? Então tudo isso Já tem que ser assegurado Ah, quanto Nos dois pontos Já considera que tem Escada nos dois pontos Quando você vai mandar O orçamento Tá ligado? Aí manda o orçamento Pro cara E o cara Na hora que ele vê Esse monte de Cobrança excedente Ele vai falar Porra, é melhor mandar O bagulho certinho Pro cara Porque ele já calcula E eu vou ver Se vai compensar pra mim Entendeu? E se não, rapaziada Fica uma papagaiada Tô cansado de cliente Que eu mando Os bagulhos E os caras nem retornam E agora eu tô fazendo isso Mensagem automática Também, rapaziada Cara Depende muito Da onde você vai Divulgar o seu negócio Tá ligado? Depende muito, mano Se você deixar A mensagem automática Muito cheia De informação Os caras também Não vão te responder Então deixa o bagulho Mais básico Assim, ó Por exemplo Eu tô falando De experiência própria Tá, rapaziada O que eu faço Que dá certo Que não dá certo Então eu comecei A fazer um Uma mensagem automática Já solicitando Todas essas informações Aí, rapaziada Aí eu vi Que a maioria dos clientes Não respondia Tem uma questão Tem uma questão também Quando o cara Quer fechar o tram Ele responde Você manda lá E ele vai responder Porque ele tá realmente Precisando Tem umas pessoas Que ainda estão Procurando transporte Que vai fazer o bagulho Daqui Sei lá tantos dias Ou tem os apressados Que precisam no mesmo dia Então os caras Não querem responder Esse monte de perguntas É o certo Você forçar Que a pessoa Responda Essas perguntas Mas na prática Não funciona bem assim Então na mensagem automática Por exemplo Do seu WhatsApp Você pode colocar lá Que Opa Já te respondo Me informa O que você precisa Transportar Só isso Por enquanto E aí depois Você A pessoa vai falar Eu preciso fazer Uma mudança Aí você solicita Os outros detalhes Ah eu preciso Fazer um carreito Aí você só solicita Os endereços Tá ligado Você precisa de ajudante Essas coisas simples Caramba Meu Deus O cara passou Farolzão Busando a cara dura Bem vindos a quebrada Quebrada é sem lei Rapaziada Então isso que eu tô fazendo Porque não é todo cliente Vai querer Responder Os bagulho que você pergunta Tá ligado Tem cara que vai no meu WhatsApp Ver a mensagem automática Lá já era Não dá nem retorno Mesmo que eu envie depois Opa Boa tarde Tem que puxar um assunto A pessoa não responde mais não Já era Então a primeira chance De ter o contato ali É essa Se você solicitar muita coisa Os caras vão fugir Pediu pra entrar Com a combosa lá Rapaziada Um Vamos lá. Tipo um sítio aqui, né? Não conhecia não, rapaziada E aí? E agora? Vai pra onde, Pi? Acho que vai ter que ir pra cá, né? Bom, rapaziada, deixa eu ver o que eu desenrolo aqui dentro Aqui eu já mostro pra vocês É um clube aqui Tipo uma chacra, um sítio, um clube Sei lá o que é isso aqui Bom, senhores, retirar daqui, mano O colchão é imenso, rapaziada Imenso Vou parar ali na rua, vou tirar uma foto pra mostrar pra vocês Se eu venho com a cangu Ia fazer uma cobertura na cangu Ia passar direto E tão grande que o bicho é É tipo um restaurante aqui também Bem legal aqui, mano Não conhecia não E olha que é perto de casa Trajeto Não é um trajeto curto Dá 10km agora até a retirada lá, rapaziada Então basicamente aí foi R$10,00 por quilômetro, né? Total aí deu uns 15km Nesse trajeto Bem melhor do que rodar quase R$80,00 pra fazer o hortifruti Sorte que o pessoal é forte, hein, mano O cara e a mulher é fortão assim, ó Sério, o bagulho já deixaram no esquema aqui Só joguei pra cima Esses colchão hoje em dia é pesado pra caramba, né? Rapaziada, tô passando aqui no Jardim Rosana Aí passou um caminhão do lixeiro, né? E outro caminhão oposto Aí o maluco gritou lá Toninho, vlog! Tá ligado? Mas aí não deu tempo de cumprimentar, né? Que já tinha passado Um salve aí, guerreiro Se você estiver assistindo o vídeo, deixa o comentário abaixo aí, meu querido Não deu tempo, o narcoví já tinha passado já Beleza? É nóis, bora que bora Tamanho do boneco, rapaziada, ó Isso é grande, hein? Aí já cheguei no cliente aqui, ó O cliente até jogou um colchão fora aqui, rapaziada Porque ele vai receber um novo aqui, né? Aí tô só esperando ela chegar Atravessar a cidade pra ganhar 150 reais Meu ovo, rapaziada Se eu posso ganhar 150 reais perto de casa, mano Cê é louco? Aqui, ó Teteia Ainda mais que a combosa não precisa nem abastecer Ainda sobrou gasolina no último trampo aí, rapaziada Que vocês acompanharam Então 150 bilas pro bolso, meu querido Hehehe Caralho, viu, mano? Deixa eu colocar o bagulho doce É, louco Acabe, essa cidade fica se matando no trânsito E outra, rapaziada Cadê o celular, mano? Tô com um Tô com um cliente aqui pra enviar um orçamentinho aqui, hein, rapaziada? Mudancinha, hein? É mudancinha, rapaziada É mudancinha, meu querido Então é isso, rapaziada Nesse vídeo de hoje vamos ficando por aqui Vou até mandar uma mensagem pro Gil ali Pra ver se ele tá disponível à tarde Pra ver se a gente fecha esse trampo agora Que o cliente mandou aqui, mano Dá uma mudancinha Dá pra gente ganhar um Um qualquer a mais aí Fechou, meus queridos? Agradeço mais uma vez Pra vocês acompanharem aí nossos vídeos aí, mano Ah, mano, colchão pesado, hein, velho Ó, deu até uma suada aqui, mano De carregar o barão Ó, rapaz Mas deu tudo certo, graças a Deus Então é isso, rapaziada Então é isso, rapaziadinha Nós vamos ficando por aqui com esse vídeo, mano E vamos para as cenas dos próximos capítulos É nóis, rapaziada Tamo junto, ó Aí tem carga, hein, meu querido Tá descarregando? Tá carregando, será? É nóis, fui!